E o Cine Club mesmo, ele teve uma aceitação muito grande à população. Então, todos os dias me perguntam, quando é que vai ter a sensação do cinema? Quando é que vai ter a sensação do cinema? Que filme você vai passar? Então, quando a gente vai passar, a gente faz toda uma pesquisa, né? Eu tenho, por exemplo, uma semana eu faço um filme que fala sobre educação, um filme que fala sobre saúde e outro filme que aborda a realidade, né? Porque hoje em dia é muito fácil isso. E também o projeto social que eu estava trabalhando é fazer com que o Cine Club não fique simplesmente exclusivo do Cine Club, mas levar ele a todas as comunidades carentes, a todas as pessoas que infelizmente não têm a oportunidade de pagar uma sessão do cinema, né? Além de levar filmes culturais, levar esses filmes que estão em cartazes, porque muita gente, muita criança sonha em ver, em estar no cinema, né? É um espaço muito bom, todo mundo gosta de ir, né? Então, levar essa inclusão social através dessas pessoas. E através disso levar a lazer, cultura, arte de um modo geral, né? Quebrando a barreira, fazendo um espaço aberto para toda a comunidade, de todo o estado, né? O mapeamento de todas as comunidades carentes, para que a gente possa, cada vez mais, dar sentido a essa ideia do projeto de inclusão digital e social através dos telecentros. É isso.